Seguinte, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês fugas de TikTok e vou tentar recriar elas no servidor de RP. Opa! Tá incomodado, polícia? Vou descer porcaria nenhuma. Vou mostrar então aqui algumas fugas que a galera faz, o pessoal lá do Drizze, PH, esses malucos são uns monstros das fugas que tem no GTRP. Eu vou mostrar uma pra vocês básica, que eu acho que o pessoal vai ficar aqui em choque. Você sabe voar, seu polícia? Bora, desce. Vamos então. Nossa, não sei se vai dar, guys. Eu não sei se vai dar. Deu certo, véi. Olha o polícia ali. Olha a polícia, né? Pega nunca, rapazão. Aqui é Felipe Zacó. Então, guys, seguinte. Essa daqui é a primeira das muitas fugas que tem. Essa aqui, pelo menos, o pessoal do complexo lá. Quando eu fiz, cara, eles conseguiram todo mundo subir. Então, depende do lugar que você vai, a possibilidade de subirem também é alta, sabe? Tem outras fugas aí que são mais difíceis, que são as que eu quero replicar. Olha, agora a outra fuga é o seguinte. Vou encostar, não. Ô, furgado mesmo, né? Vou der o bar da moto. Bom, seguinte. A outra fuga é você precisa de certos poderes pra fazer. Eles já liberaram a manobra de pit, então tá meio complicado aqui. Mas, ó, passou reto. Beleza. Só que essa daqui você vai conseguir mais servidor de fuga, né? Que eles têm o barra fixe e tal. Eu chamo ela de elevador. Ô, policial, conhece o elevador? Você não vai te seguir, não. Vambora. Conhece o elevador? Bora, parceiro. Ó o elevador. Então você dá fixe, fixe, fixe. Você baira isso daí e o carro, ele sobe da parada como se fosse o elevador. E é isso. Quero ver pegar, rapaz. Ih, quer dizer, pegou. Ô, meu Deus do céu. Bom, essa aqui é mais uma tiktok. Eu não peguei lá pra mostrar pra vocês do tiktok em si. Só que eu acho que eu vou ter que seguir já uma sequência de uma tiktok pra dar fuga nesses pupus. Aqui, ó. Tá vindo atrás? Ó, essa daqui, a possibilidade de eu fazer é praticamente zero. Porque ela é muito difícil. Mas, o policial já capotou. Bom, não custa tentar. Essa aqui é uma fuga do Drizzy. Vai tá aí pra vocês na tela. Eu acho que dá pra eu fazer, cara. Jogou pra cá, pulou. Ih, era pra cair lá em cima. Tinha que a fórmula cair dentro de um QG. E tá ok. Eu vou tentar replicar essa fuga, então. Vamos aproveitar agora que eu já fugi dos polícias. Já é um bom ponto. A fuga é do cassino. Reta do banco central. Então, vamos lá. Ele acelera. Ele tem que sempre acompanhar a velocidade. Então, ele tá mais ou menos 270 pra fazer. 290. Ele vai fazer uns 300 por hora ela. Vira de lado. Bateu e tem que cair lá em cima. Cara, essa fuga aqui, mão do céu. Vai ser complicado de fazer. Ai, velho. Passei um pouco do ponto, cara. Mas, velho. Foi quase essa daqui, hein. Nossa. Ó, guys. Mas já sinto que eu tô melhorando, cara. Daqui a pouco, pai, vai tá como? O monstro das fugas de TRP. Vamos lá. Passar pelo postezinho. Eita, prela. Pega, nunca, ó, guys. Não foi perfeito. Capotei o corso aqui. Mas, eu acho que tá valendo já. A próxima do mano Drizzy é essa daqui, guys. Ele, basicamente, anda no córrego em alta velocidade. Salta, passa pela ponte e cai lá na frente. E ele ainda termina de outra forma. Pra esse daqui, eu vou precisar de um carro um pouco mais lento, sabe? Porque aqueles apelão lá acabam passando por cima da ponte. Vamos ver, então. Aqui é uns 240 por hora que eu consigo fazer. Ó, ó. Ai, não é de primeira. Nunca vai ser de primeira. Só que já fomos bem. Fugas do TikTok com o Scorpion Gamer. Pega, nunca. Eu acho que nessa distância que vai ser o suficiente, guys. Essa fuga aqui, eu gosto dela. Acho ela bem divertida. Porque se você acerta com vários carros atrás, mano... Vai ser difícil alguém acertar também. Ó, aqui, ó. É Scorpion Gamer, moleque. A gente continua a fuga, sabe como? Caindo na ponte. Uh! Uh! Passando a ponte e caindo aqui em cima ainda. Ó, ó. Caiu em pé, manobra. Pega nunca, moleque. Cara, essa aqui, ó. Vai pro TikTok. Se inscreve aí e deixa o like. Que isso, mano. Tamo muito bom. Olha, essa fuga aqui, ela parece fácil. Mas ela vai ser uma das mais difíceis. Porque na hora que ele bate aqui, ó. Você pode ver que é meio que um bug que o carro dá. Que ele dá um super jump. Mas eu acho que nada vai ser impossível aí pros Scorpionários, né? Então pega nunca, ó. Lançou aqui. Ui, droga. Vamos lá, rapaz. Esse aqui é Scorpion Gamer. Não sou rei das fugas. Mas o básico que a gente faz, ó. Passei muito aqui. Não ficou bonito. Mas agora eu sinto que vai. 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 Ó, ó, ó. Aqui terminou o 360zinho também. Ah, moleque. É Scorpion, mano. Demorou umas 4 da ativa, mas deu certo. Mais uma fuga aqui que a gente tá conseguindo copiar e replicar. E aí, seu polícia magalhães. Tudo bom? Eu, badido safado. Tu quer que eu encoste, Mafio? Desce do carro com a mão na cabeça aí. Então vem aqui, ó. Você vai ter que me tirar do carro. Vem, 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 vem. Esse caldeira pelou pra caramba, guys. Mas, bom, outra fuga do TikTok agora. Feita pelo meu mano Drizzy. A gente veio pra cá, ó. Jogou pra esquerdinha. A polícia já fica meio perdida, que é o Mafio no P1. Mafio, você sabe voar? Sei voar. Amei, então. Vem pra cá, ó. Jogou. Caiu aonde? Eita. Não, 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 não. Eu errei. Vamos aqui mais uma. Eu acho que eu errei o... Na real, eu tenho certeza que eu errei a distância, né? Eu acho que, assim, um pouquinho mais da parte de trás já funciona. Olha aí, ó. Pega a nuca. Vamos ver se a polícia vem atrás também. Ih, sumiu já. Agora a gente vai pra onde? Vamos pro outro lado, ó. Ó, 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 ó. Pulou aqui. Opa! Já tô escondido. E eu acho que ainda dá pra finalizar ficando no elevador, cara. Só que aí, se te acharem, já era, né? Porque você vai estar capotado. Vem pra cá, ó, e eu me escondi ou pego o elevador pra cá, cai aqui embaixo e sai pra algum canto. Vamos ver pra onde eu posso sair aqui. É, se bem que eu vou voltar pelo mesmo lugar. Você vai confundir a cabeça dos policiais. E é isso. Você tá doido, doido. Ó, perdeu, né, Mafio? Eu não perdi, não, cara. Tá, o que você quer falar? Eu vou te ensinar um método pra escapar de mim. Fala, seu poupou. Ó, eu vou te ensinar a tática da sabedoria de pousar em cima de um prédio. Só não sei qual. Mas tu vai pousar em cima daquele prédio lá, entendeu? Daquele lá que tu quer. Quer uma ajuda? Quer um empurrão? Vai. Seguinte, a técnica é o seguinte. Segura firme aí, tá com o cinto? Tô. Três, dois, um... Que isso? Meu Deus do céu! De novo! Pera aí, dá um empurrão aqui. Então, ó, seguinte. Três, dois, um... Uou! Que absurdo isso aqui, guys. Que bizarro, mano. Mafiozinha e seus poderes. Bom, nova fuga aqui, então. Super chute do Mafio. Guys, eu tô ensinando agora pro Mafio aqui a fuga do elevador que a gente tava. Só que ele não tá prendendo. Aperta aí, aí, Mafio. Só apertar aí. Não tá funcionando, cara. O que que eu vou ver aqui é? Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz. Vem aqui. Ah, agora você me deixou com aquele carro ali e me quebra, né? Vem pra cá, Mafio. Você aperta aí, ó. Várias vezes. Que isso, cara? Mafio, eu vou te ensinar uma vez só. Mas tu vai me ensinar como é que dá esse chute? Vou te ensinar como é que dá esse chute. Então tá. Você vai vir aqui, ó. Fix, 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 fix. Meu Deus, cara. É permitido assinar isso? Ah, o player não tem acesso, né? Óbvio que não. Se me denunciarem por abuso, o que que acontece? Ai! Nossa! Carro voa também. Pô, vou testar isso aí numa rampa, Mafio. Tá pronto? Tá. Três, dois... Eita brela! Puta... Mano, eu não paro de voar, cara. Eu não paro de voar, Mafio. É bom? Que isso? Eu parei de voar só quando encostei no chão, mano. Cara, eu tenho um lugar pra testar isso aqui. Você vai pro policial há quanto tempo, meu jovem? Uns quatro, cinco meses por aí. Acho que um pouco mais até. Essa aqui é a viatura mais rápida do mundo. Entra aí pra você ver o negócio. Vou chamar um amigo e vai te mostrar a velocidade dela. Mafio! Oi! Mostra pra ele o quanto que essa viatura é forte. Eita! Isso foi errado. Eita brela! Nossa! Voou! Meu Deus, ele foi muito alto, velho. Nossa, ele caiu aqui na água. Eu tô vendo aqui, eu vou ver o que ele vai falar. Por que ele caiu na água? Dá pra ver nada aqui embaixo? Tadinho, vamos tirar ele daqui, velho. Agora imagina o seguinte, tá aqui de bom e tal, fugiu na polícia. Tá no vermelho, né? O famoso vermelho pra dar as fugas. Vem aqui no drift e tal. Só que daí você decide fazer uma coisa um pouco além, que é... Uh! Acelerou! Caiu na ponte. E você já grita aquilo lá que eu sempre falo. Pega, Lucas! Só não pode capotar, né? Era pra ser um pouquinho mais bonita a fuga, mas acabei capotando o Corsa. Essa daqui é uma criada por mim, cara. Eu consegui fazê-la uma vez só. E daí depois não consegui repetir e tal. Mas, ó, você vem aqui pelos lados da Munation Porto, né? Só vem com o carro um pouquinho mais rápido, porque se for muito lento, ele não vai fazer. É praticamente impossível essa fuga. Mas, ó, nessa rodelinha aqui, tu vai virar, vai dar ré e tem que acertar aquela entrada, irmão. É muito complicado, cara. Mas, se der bom o resultado... Ai, droga. Se der ruim é isso. Mas, se der bom, o resultado é esse daqui. Pega nunca, rapaz! Aí, ó, falei pra vocês, isso aqui foi a fuga que eu criei. Agora, pra você sair daqui, vai dar sua criatividade. Dá pra gente tentar pular ali no canto, só que eu acho que o carro fica preso. Mas, é uma fuga interessante. Agora, olha essa aula que a gente vai tomar, guys. Ele pegou, acelerou, subiu no barranco, bateu no poste e caiu em cima. Da rodovia. Cara, isso aqui ninguém pega. Então, eu vou tentar recriar essa fuga aqui. Vamos ver se eu tô bom, ó. Pulou, bateu no poste e... Quase de primeira. De segunda e agora, ó. Peguei acelerado com o Skylinezão. Acho que tá muito rápido, cara. Não fui torto. Fui torto, nada. Fui torto, nada. Pega nunca, rapaz. Aqui é Scorpion Gamer. Aí, ó, recriando as melhores fugas. Mano, isso aqui, se tiver policial atrás no GTA, nem adianta, cara. Não vai conseguir pegar nunca, mano. Eita asqueira. É. Assim pega. Olha, tem uma rampa aqui que eu acho que dá pra fazer alguma brincadeira. Isso aqui já deve ser uma fuga manjada e tal. Mas, ó, eu acho que dá pra gente ver... É, isso aqui é fácil, ó. Venho aqui e cair na frente. Ok. Se acertar bonitinho e tal, os policiais vão ficar perdidos. Não vou acelerar menos e tal. Pra subir em cima da rodovia. Poucos vão pensar que você vai cair do outro lado. Cara, tem uma que eu já vi o pessoal fazendo. Que é aqui, ó. Fazer um ride e cair lá no... Ó. Cair aqui no base bank. Essa... Ai, esqueci do cinto. Essa aqui parece simples, cara. Mas o policial ou qualquer pessoa que tá atrás de você. Um bandidinho e tal. Ele precisa vir acertar certo o ride pra cair lá na frente, ó. Por exemplo, aqui eu errei. E, ó. Dá ruim. O pneu vai estourar porque capotou. Mas, a princípio, é. Tinha uma forma pra eu vir estudar. Mas o ride é mais bonito. E eu acho que eu sim desenvolver uma aqui nova também, pessoal. Ó. Saltei pra essa casa. Tranquilo. Só que um monte de gente já iria cair. E agora, na frente, eu acho que dá pra eu pegar aquela parte da frente daquele prédio. E cair lá dentro de um QG. E assim... Olha, vamos ver se vai funcionar, na real, né? Hum. Olha só. Dá bonito. Dá pra ir direto, na real. Fazer de novo aqui porque eu acho que eu consigo melhor, ó. A gente vai vir na frente. Pá. Peguei esse prédio. E agora eu bico aqui, ó. Hum. Ok. Bom. Não era pra cair em cima do prédio. Se frear bem, dá certo. Ou você pode conseguir frear, cara. E cair dentro desse QG aqui, ó. Tem um QGzão. Opa. Tá chapando, é truta. Ô, tá falando com quem assim, irmão? Você acha que pode falar comigo assim? Falar o quê, pô? Vai me falar que eu tô chapando. Aqui, ó. É Felipe Sacola, mano. Você respeita? Aqui é o McLovin, pô. O McLovin na área. Então vai se ferrar, McLovin. Ah. Tá me tirando. Toma. Ai, meu Deus. Outra coisa que você pode fazer quando vê um amigo seu da polícia. Pegar aqui, ó. E pô. Acabou o freio. E aí, Fafá. Opa. Entra aí, Fafá. Vamos tentar desenrolar uma fuga aí? Tentar fazer uma fuga nova? Que fuga? Tá louco. Eu quero dar tiro em vagabundo. Que tiro o quê? Fica aí, vai. Ó. Fuga dentro da prisão, mano. Isso aqui é nova. Ui. Sai de baixo. Meu Deus. Gostou? E agora passa aí, mané. Mas, bom, galera. Essa aqui foi a brincadeira de criando fugas e copiando umas fugas aí do TikTok. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram aí, ó. Já sabe. Deixa o likeão. Se inscreve no canal. E até a próxima. Eu fui. Falou.